Como funciona a cirurgia da rotatioplastia? Uma perna foi cortada ao meio e fixada ao contrário. Mas pra que serve isso? Esta cirurgia deve ser feita quando há um tumor dentro do joelho de uma pessoa. Em primeiro lugar, a pessoa fica inconsciente e depois é feito um corte na área infectada. As articulações do joelho e as áreas infectadas são removidas manualmente, por meios de mãos cíclicas. Mas as veias arteriais principais e os nervos não são retirados. Depois de retirar os órgãos das pernas, a perna da pessoa é girada no sentido anti-horário, devido a que os pés de uma pessoa começam a funcionar como os joelhos. Depois disso, uma perna artificial é colocada.